Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do novo cartão de crédito da Cicobi bom pessoal é o seguinte esse cartão de crédito você Vai contar com alguns benefícios e também com algumas vantagens para você que não sabe a Cicobi é uma Cooperativa de crédito é uma instituição financeira semelhante aos bancos tradicionais que a gente tem Hoje uma das principais vantagens desse cartão de crédito é que você vai ter aí um limite mínimo de Mil reais ou seja você já entra na instituição financeira sabendo que menos que mil reais a A instituição não vai aprovar para você porque hoje em dia é mais comum você encontrar diversas Instituições financeiras principalmente nas digitais que tem o hábito de aprovar limites do tipo 100 Ou 50 reais nessa aqui você não corre esse risco porque você já entra que o mínimo que a instituição Financeira pode chegar a te aprovar vai ser um mínimo de mil reais pessoal esse cartão de crédito é um Cartão de crédito da Cicobi comemorativo da copa do mundo e é um cartão de crédito bandeirado uma outra Coisa que quando você solicitar a abertura da sua conta na Cicobi pode ser que ela vinha te cobrar uma Taxa de 20 reais para que ela possa te reconhecer como um cooperado ou seja para que você possa fazer Parte da cooperativa porém eu quero salientar aqui que tem cooperativa que não faz a cobrança desse Valor vai depender muito da cooperativa a qual você está se tornando cliente pessoal com relacionado aos Cartões de crédito você deve estar aí na dúvida que eu acredito que seja mais frequente na mente de Diversas pessoas que é relacionado à questão é anuidade pessoal esses cartões da Cicobi na maioria das vezes Tendem a não cobrar anuidade dependendo da cooperativa que você se tornou cliente em algumas cooperativas Eles cobram anuidade em outras eles te dão a isenção de anuidade por um ano e por outras eles te dão a Isenção de anuidade o ideal é que a você ao abrir a conta na cooperativa que você escolheu você deve fazer O seguinte após a sua conta aberta você deve ligar para a instituição financeira e ligue na instituição Financeira e verifique com ele qual que é a possibilidade de você conseguir a isenção de anuidade desse cartão de crédito Ou se ele já vai vir sem anuidade caso você solicite e caso você não venha ser aprovado na função crédito desse cartão Você não precisa ficar preocupado você pode enviar comprovantes bancários onde você tem uma boa movimentação Ou uma melhor movimentação com valores bem atrativos para mostrar para a instituição financeira que você Tem capacidade sim ou até mesmo você pode fazer aí o envio do seu IR ou seja do seu imposto de renda e assim com Com certeza você aumenta as possibilidades de conseguir a função crédito e se caso mesmo assim você enviando a movimentação Bancária de outra instituição que você é cliente ou enviando o comprovante de renda do imposto de renda para eles E mesmo assim você não conseguiu você ainda tem a possibilidade de continuar utilizando a conta por mais algum tempo E daqui a três meses solicitar uma reanálise novamente deixe aqui abaixo no campo dos comentários se você vai solicitar Esse cartão se você já solicitou esse cartão e o que você acha a respeito dos produtos da cooperativa de crédito Cicobi se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube Que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou